Resumindo, se você não conhece Fear and Hunger, é um jogo extremamente difícil Onde a gente tem que explorar uma masmorra e tudo que a gente encontra É basicamente um jogo de terror no RPG Maker Só que é um terror verdadeiro, é um terror brutal e terrível Onde tudo que você encontra pode tentar te matar e literalmente decepar as suas pernas, seus braços fora É uma maluquice Mas é muito bom Depois de centenas de pedidos, estamos de volta Olá visitante do abismo Seja bem vindo de volta para mais uma análise do Cellbit jogando Fear and Hunger Dessa vez pela segunda vez É isso aí Se você não sabe quem é o Cellbit Bom, como é que você chegou nesse canal aqui, aliás né O Cellbit é um streamer e youtuber extremamente famoso Ele tem uma das maiores live streams aqui do Brasil Principalmente um de jogos e coisa de terror Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, tá muito bom E esse aqui será uma continuação da segunda live que o Cellbit jogou Ontem mesmo, no dia 23, aliás 24 do 5 de 2023 Então me acompanhe nesta incrível saga Onde nós iremos analisar as escolhas moralmente duvidosas Eticamente questionáveis e provavelmente difíceis Que ele fez nesse segundo episódio Então novamente, esse vídeo é um react Também uma análise com dicas para você que está começando Enquanto eu não refaço a minha primeira série aqui do canal Então sem mais enrolação Vamos lá analisar o Cellbit jogando Fear and Hunger Boas vindas pessoal de volta ao abismo E dessa vez vamos analisar o Cellbit jogando pela segunda vez Fear and Hunger É isso aí Ah, é isso aí Vamos ver o quanto ele evoluiu Da primeira vez E vamos ver aqui Ele vai começar de novo, tá? Eu dei uma olhadinha Então eu estava pensando em fazer Em fazer Um react da parte lá da live que eu não fiz Mas como ele vai começar de novo Eu vou fazer o react dessas duas horas que ele jogou E nós vamos analisar passo a passo Tudo o que ele fez E vamos ver Realmente o que mudou E se ele melhorou no jogo E é isso Bora lá Vai de o que? Fala uma prawa de lana Eu não sei o que é lana Eu estava com esse boneco Lana? Esse aqui hein E... Ah, é a lana do rage Fui da... E de... Ink E de dark priest De sombrio Olha O chat está... Não sei Tem esse mercenário que eu não fui E tem esse dark priest que eu não fui Então Vou dar um spoiler pra vocês Ele vai de ink Ou seja Ele escolheu todos os personagens Menos o melhor pra quem está iniciando Eu vou dar um resumozinho básico aqui Se você não viu aquele vídeo de guia O Kahara Ele tem skills que são muito úteis Mas são muito úteis mesmo Principalmente no começo Ele tem lockpicking Que você abre qualquer porta fechada Sem precisar de chave pequena Ou frasco vermelho Ele tem rollbar Que se você roubar os itens certos Você consegue tipo Livro da iluminação E outras coisas Se você roubar dos inimigos certo Ele tem escape plan Que faz você conseguir fugir de combates Muito mais facilmente Que é uma coisa que você vai fazer Muito no começo do jogo E ele tem engarde Que você tem que upar Mas basicamente Toda vez que você aperta shift E entra em combate com inimigo Você ganha vantagem E você dá um ataque extra No começo Antes da batalha começar Basicamente Então ele tem habilidades Muito boas Para quem está começando Já os outros Mais ou menos O ink é bom Porque o ink pode pegar Necromancia Mas o problema do ink É que você tem que controlar A sanidade também Junto com vida E outras coisas E ele não tem Golpe físico muito forte Então Para quem não está Sabendo muito bem Como jogar Ele pode ser complicado Mas eu acho que o celbit Já tem experiência suficiente com isso Então bora lá Sem enrolação Para ir de metaleiro Escuta essa Fui da pena Eu sou novo E entrei numa Duas horas depois Meu Deus Ainda estou no ad Literalmente O João fome Como assim? Ele pensou não jogar intro? Jogar intro? Posso jogar intro? Vamos ver a intro do Darkness Lord Não amigo Você tem que jogar intro? O que é isso? Você nasceu com a alma De um iluminado Você está procurando Por novos conhecimentos E segredos escondidos Das pessoas comuns Esse traço Com a unidade Quando uma adaga No seu pescoço Porém Ela teve Misericórdia E tirou a sua adaga Então ela deu um passo Para trás Enquanto os mestres Olhavam para vocês dois Esfaqueia ela Enquanto ela dá um passo Para trás Você esfaqueia A espinha da sua irmã E ela cai no chão Os padres parecem Especialmente Os mestres parecem Especialmente Felizes com isso E preparam você Para a sua cerimônia De ascensão Na cerimônia de ascensão Você tem que ressuscitar A sua irmã morta E usá-la Como um zumbi Você faz isso E o corpo morto Da sua irmã Irmã é trazido de volta Com um sorriso Desculpa O corpo morto Da sua irmã Traz de volta Um sorriso Para o seu rosto Sem emoção Você aprendeu Necromancia Ok, ok Começo você estudava sozinho Você escolheu um deus Para se dedicar O deus das profundezas Essa escolha É interessante Porque o deus das profundezas É a única afinidade Que o Inky Não consegue pegar totalmente Porque Para você pegar afinidade Com o deus das profundezas Você tem que falar Com um NPC Chamado O rei Foi isso Eu estou tomando ar Você está tomando ar Mas se liga Basicamente O Grogoroth Você consegue pegar Afindade com ele Até fácil Principalmente se você tiver Algum carnissal Você pode ficar Sacrificando eles Para sempre Você pode rezar E pegar afinidade Com o Silvian De duas formas Uma é fazendo Um casamento de carne E a outra Participando Do bosque Dos coelhos A homer Você só precisa Rezar para ele Em três situações Diferentes Só isso E sacrificar Aquele cara Lá Da cruz Que está Nos sacerdotes Já o deus Das profundezas Só pega Afindade Com ele Se você Falar com O rei Barata Que é um NPC Que fica escondido Lá dentro Do matagal Que eu acho Que você Nem faz ideia De onde chegar Lá ainda Então É E uma das missões Para você aumentar Afindade É matar O dark priest Então se você Está de dark priest Você não pode se matar Né Então Você não pega Afindade Acima do nível 2 Com o deus Das profundezas E aí Quando você pega Esse começo Você Fica com Afindade Máxima E o deus das profundezas Tem umas magias Interessantes Que são úteis Até Foi o que ele pegou Ó Itens mágicos Intoxicantes Itens de cura Ou correr atrás dele Nesse caso Ele não pode Usar a última opção E pegar dash Ele não pode Porque ele já tem Necromancia Ele teria que fazer Outro rolê Para fazer isso Esse primeiro Vai dar para ele Uma pedra da alma Que é muito bom Muito bom mesmo Só que eu acho Que ele ainda não descobriu Onde é que fica o hex E como usa o hex Então É Intoxicantes Vão ser itens Para recuperar a sanidade dele Que também é muito bom Itens de cura Eu acho que é o menos Útil aqui Então Você decide Estocar Para suas viagens Eu vou pegar Itens mágicos Pera da alma Boa Uma boa escolha Vou ver o que ele vai falar No começo Esses barris aqui do lado Eles Esses barris do lado Eles não tem nada Nem adianta perder Seu tempo com eles Eles estão aí Só para gastar seu tempo E fazer os cachorros Te matarem E entrou pela Ó Entrou pela Entradinha lateral Muito bom Muito bom Essa entrada lateral É ótima Principalmente se você tiver De dark bridge Esse jogo parece Simples Certo Ele é Assim No conceito dele Ele é simples É basicamente Entra nessa masmorra E sofre e chore É De certa forma O corpo parece ter sido Um sacrifício Para deuses antigos Esse símbolo aqui Se você não sabe E nunca entendeu Que porra é essa Isso aqui é o símbolo Do deus das profundezas É um R para trás É o símbolo dele Se você não sabe O deus das profundezas Ele controla a masmorra Ele meio que se fundiu A masmorra E o corpo dele Agora Faz parte da masmorra E é por isso Que o layout da masmorra Muda Sempre que você Vai jogar e entra nela É ele que fica mudando A ordem das salas E tudo Para confundir Todo mundo que chega É basicamente Como se fosse O movimento Do corpo dele Como ele está de Ink Ele tem Counter Magic Que é uma magia Muito boa E ele tem Necromancia Que é uma magia Melhor ainda Necromancia Se ele usar direitinho Porque aí no porão Tem um esqueleto Para ele Ele já vai ter Um membro de party Que é muito útil E consegue Erotofobia O que significa Erotofobia Calma aí Medo de sexo E pintos Medo de sexo Tá Bora lá Ver o que ele vai fazer Ele entra em combate Com maneba Eu vou tentar usar É Que Calma Protege Por que Por que você protege No primeiro turno Você não precisava Ataca Ataca a cabeça Tá com o mouse Mano foge Eu não consigo Nossa eu vou morrer Mano Não é difícil morrer Por uma neba Mas ele já injetou Verbes no seu intestino Não me pergunte Como ele fez isso Eu não consigo usar necromancia Porque não tem ninguém morto Tenta fugir Ele tá com o mouse Em cima do Oh O tentáculo me segurou Ih tá dando Tomando injete Ah Uma coisa galera Ele tá com o mouse Em cima De alguma das partes do bicho Por isso ele não consegue trocar Se alguma vez Você for jogar Fear and Hunger E seu mouse Estiver em cima Da parte Do corpo de algum bicho Na hora do combate Você não vai conseguir Trocar a área Isso é muito chato Mas não é um bug Tá Então se você Sofre com esse problema É É isso Viu Então Fica a dica Aí Ó Ele Não sei se ele mudou O mouse de canto Deixa eu ver Não Ele não mudou O mouse de lugar Ele não vai conseguir Bater Por causa disso É Então Ele conseguiu Morrer por uma neba Não É difícil Morrer por uma neba Não Ele conseguiu Morrer por uma neba Eu morri nesse segundo do jogo, caralho! Cometi um vacilo, realmente foi um vacilo. Mortes 9, estou contando todas as runs. O loot muda quando você... É tipo sorte toda vez? Sim, é RNG toda vez. Como assim, 9 mortes? Eu morri uma vez só, seus malucos! Os caras estão contando todas as runs. Pô, mas aí... Bom, pode ser Zezane contar todas as runs? Não, 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 não... Eu preciso de 30. 30 é o quê? 30 de fome? Insanidade. Basicamente, tem corpos específicos que você pode usar necromancia. Carnissais e esqueletos. E só. Nesse porão, tem um esqueleto. Lá pra cima. Ele caiu. Ele caiu. Você é óbvio que você já foi aí. Você sabe o que você tem que fazer. Só ir embora. Apareceu um... Um quiz aí. Ele morre mais de 5 vezes com esse personagem. A aposta vai valer pra sempre. Tem que ser uma aposta temporária. Só ir embora, só ir embora. Nem pra eles se preocupar com as caixas. Isso, boa. Tô livre? Sai. Tá. Tá. A bruxa é esse evento que spawna, tá? E aí... É chato. Mas... É isso. Você não precisa lutar com ela. Inclusive, não tem recompensa nenhuma se você fizer isso. Porque... Ela aparece mesmo, em forma física... Lá em Mahabri. Que é lá na frente do jogo. Mas, basicamente, lá na frente do jogo, quando ele chegar na cidade dos deuses... A bruxa vai estar lá. E se você matar ela lá, ela vai ter corpo e você pode pegar a alma dela. E a alma dela dá poison pras suas habilidades. Então, se você usa seus ataques e tudo mais... Dá veneno no inimigo. O que é bom. Salame. Não é a melhor alma do jogo, mas... É isso. Então, é o seguinte. Agora ele tem que subir ali. Naquela partezinha que ele tava. Ele tem que subir ali. Pra avançar. Pronto. Aqui, ó. Passou aí. Vai pra cima. Isso. Pronto. Esses esqueletos aí, e coisas do tipo, você pode usar necromancia. Que foi... Ah, eu usei necromancia! Aí, você joga cara ou coroa, e se você falhar, o bicho fica puto com você quando ele volta. Mas... Aí, você pode usar counter magic. Então, é simples assim. Se você segurar shift e apertar, você joga duas moedas. Tá aí uma dica... Outra dica pra vocês. Se você apertar shift... Não sei como é no celular, pra quem joga de emulador. Mas é isso. Ah, tá. Ele sabe, sim. Yes! Tá aí. Necromancia! Necromancia teve sucesso. Deu um nome pro seu novo esqueleto? Um nome pro meu esqueleto! Jorginho! Vambora, Jorginho. Sem querer, porque eu fui da Enter, porra. Vamos, Jorginho. Ah, que legal! Eu tenho um esqueletinho! É... Esqueletos são muito mais úteis do que carniçais. Viu? Só pra avisar. Carnição não pode usar arma. Porque a magia sobre eles é, tipo, fraca. Sabe? Necromancia em esqueletos é mais forte. Então eles podem usar arma, espada, escudo e os caralho. Mas você não controla o turno deles. Eles batem aleatoriamente. Vai ler o negócio... Tá, essa parte aí ele vai ter muito loot. Lembrando, essa parte tem muito loot e muita arma. Se ele for ir pra cima, ele encontra a sala do Corvo. Ó, só seguir aí. Isso, isso, ele vai encontrar a sala do Corvo. Tá, tem uma moeda com o Corvo. Essa sala você pode salvar uma vez, sem problemas. Na segunda, você corre risco de spawnar o Cromauler. E aí... Aí... Aí complica. Ah, eu não preciso da... Ah! Eu não precise jogar moeda! Na primeira, não. Você sente que alguém tava te assistindo enquanto dormia? Essa sala não é mais segura. Eu acho que ele não chegou a ver o Cromauler ainda. Então... Pode botar a comidinha, pá. Agora é só ir pro outro lado. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Mano, esse bicho não é muito parecido com o boss de Dark Souls? Tenho certeza que eu já vi esse design em Dark Souls, velho. Ou Elden Ring? Sim, ele é parecido com o boss de Dark Souls. E... tá. Voltando com porta... Tá, ele deu uma volta, eu chego aí e vai encontrar o troto. Vamo nessa. Que deve ser de boas. Ele é um ser humano normal. Pô. Ele deu um soco porque ele tava desequipado de arma. Boa, Jorginho! Caralho, Jorginho! Jorginho é muito pica. Eu posso usar a... Pedra da Alma aqui. Gente, vale a pena usar a Pedra da Alma? Tá. Se você não sabe pra que serve a Pedra da Alma, é bem simples. Quando você mata o inimigo, você pode roubar a Alma dele. Todo inimigo, basicamente, tem uma Alma. Mas... Os bosses do jogo têm Almas Únicas. Por exemplo, o Cromauler tem a Alma do Cromauler. E aí, essas Almas em específico são acessórios que você usa e você ganha bônus. Você ganha coisa. Você ganha uns buffs fodidos. A Alma do Cromauler te dá mais 30% de ataque. Ou seja, aumenta muito seu dano. Mas a melhor de todas que eu acho é a Alma do Anjo Branco. Que te dá um turno extra em combate e aumenta sua speed pra você agir primeiro no turno. Tá? Mas isso aí é lá pra frente. Essas Almas aqui de inimigos comuns são as Almas Menores. As Almas Menores você pode usar no Hexen pra comprar habilidades e magias. Ou amaldiçoar suas armas. E aí o Chachi tá tentando falar, mas o Chachi não sabe. Não, não, não vale, não vale, não vale. Vocês nem sabem o que que faz essa porra, essas merdas. Vocês nem sabem o que que faz, caralho. A Pedra da Alma vale a pena sim você usar sempre que você tiver ela. A menos que você queira uma Alma de um boss específico. Mas eu acho que ele não vai querer porque ele nem deve saber que faz e funciona ainda. O que que ele poderia fazer? Pra todo mundo que fala não no chat. O que que ele poderia fazer aqui? Ele poderia pegar essa Pedra da Alma e usar aqui no troto. Voltar ali pro começo, pro jardinzinho. E aí vai estar a sala trancada. Com o Counter Magic, ele consegue abrir aquela porta. Abrindo a porta, ele vai pro Hexen. No Hexen, ele poderia upar uma skill do Deus das Profundezas. Ele poderia upar Locust Swarm, por exemplo. Na Rinaldi, não. Ele poderia upar Needle Worm, que também é muito bom no comecinho. E ele ganharia uma magia útil de combate que ainda curaria ele. Então... Isso não vale a pena. Além disso, ele também poderia upar Greater Blood Magic. E aumentar a necromancia dele. E aumentar futuros Blood Orb e coisas do tipo. Pra ele pegar. Então como que não vale a pena isso, pô? Negócio. Tem sanidade, mas ele... Fudido. Eu vou guardar. Tá. Ah, ele vai fumar óbvio? Fumar óbvio? Não, não vai, não vai, não vai. Se eu ficar viciado nesse negócio... Não, não fica. Fudido. Eu vou guardar. Pra quando minha sanidade estiver pior. É... Isso é esperto porque o óbvio, ele aumenta em 70 a sua sanidade. Então... E você não tem muito debuff por ficar com sanidade muito baixa. Acho que isso vai aumentar minha sanidade. O Jorginho tem sanidade? Mas ele tá morto! Ah, e aí, pô? Ele tá com a alma dele de volta. Ele não tem fome, que ele não tem como comer. Mas também não afeta muita coisa nessa. Simplesmente porque você pode ensinar magias pro esqueleto. E sim, você pode ensinar magias pra qualquer NPC que tiver na sua party. E todo mundo consegue castar. Mas nem todos você consegue controlar o turno. Então, por exemplo, se você ensinar magia pra Moonlings que você não controla o turno. É capaz dela usar Black Orb duas vezes no turno. Porque ela ataca duas vezes. E sim, isso pode acontecer e é muito engraçado. Se você liga a luz, você tem uma noite de sono normal, mano. Não, nesse caso é porque você matou o troto, então você ganhou de graça. A única coisa que acender uma luz faz no jogo é você não perder sanidade dentro desse raio de luz. Simplesmente isso. Você diminui muito o gasto de sanidade quando você tá na luz. Dormir não dá... E essa é a vantagem. Tá, ele vai falar com o Buckman. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Tá, ó. Seguinte. O que ele faria nesse caso, se ele soubesse? Ele mataria esses dois caras, que não deve ser muito difícil com o esqueleto. Ele mataria esses dois caras. Pegaria tanto os talismãs, Hobbes e tudo mais, que dão proteção mágica e ataque mágico pra ele. E mataria esse cara aqui que dá uma pedra da alma. E aí ele pegaria essa pedra da alma. E aí ele teria as duas carregadas. Se ele for exatamente pra baixo agora, ele vai chegar no jardim onde tem o Hexen. E de lá ele já poderia upar duas skills muito boas pra ele. Que é Greater Blood Magic e Blood Sacrifice. Que ele poderia upar a Findade com Grogoroth. E... Ficaria forte, muito forte. Tá, o Poema do Corvo é... Eu tô muito azarado no cara coroa hoje! É simplesmente um... Tá. Seguinte. O Diário do Corvo que ele pegou ali não faz nada. É simplesmente um livro de lore. Pra mostrar o Poema do Corvo e como o... Ok, ok. Estúdio de Almera. O que que tem aqui? E como o Capitão Rudimer, que era o Capitão das Masmorras, tá meio que se perdendo e se tornando o Crowmauler. Cara! É Alquimia, tá. Esclar eles. Pronto, ele pegou Alquimia Volume 3. Infelizmente, ele não pegou nem o 2, nem o 1. Mas basicamente, o... 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 O Alquimia Volume 3, ele te dá uma receita muito importante, que é essa aqui, ó. White Powder mais Murky igual Highly Explosive. O que que é isso aqui? Isso aqui é a receita do frasco explosivo. E o frasco explosivo é um item extremamente útil nesse jogo. Você pode literalmente abrir caminhos que você nem conseguiria no jogo normal. Tá? E aí o que que você faz? Você precisa do pó branco, que é o pó de nitroglicerina, e o frasco turvo, que é o Murky Vial, que é inflamável. Você junta os dois, e aí você consegue, tipo, uma bomba. E você pode usar ela em combate. Você pode usar ela em combate. Ela dá mais ou menos 30 de dano em todas as partes, quase 20. Então qualquer inimigo que tenha, tipo, 20 de vida em uma parte, tipo, cabeça, pode morrer muito fácil pra isso. Então... Opa! Ele encontrou... Ele encontrou o pedestal que ensina a conseguir hurting, ó. Alguém escreveu notas em um pergaminho vazio. O Lorde, teach hurting. Se você não sabe, com os pergaminhos vazios você consegue aprender qualquer magia e conseguir qualquer item do jogo. Quer dizer, quase qualquer item. E basicamente você digita dessa forma, ó. O Lorde. Na segunda linha você digita teach or give, né? Teach or give, ensinar ou dar. É que, no caso, ele botou teach hurting. Ou seja, quem escreveu isso foi abençoado com a magia hurting. Vou despedaçar. Senhor, nos ensine machucar. Peguei os cavaleiros. Que é uma magia muito forte, inclusive. Pera, o quê? Ah, ele pegou a instrução do Pinecone P. Como criar o seu próprio porco de pinha? Como criar o seu próprio... O amuleto de boa sorte e fortuna. O porco origina do norte. Primeiro você precisa de um pau, quebre ele em quatro pedaços e coloque eles do jeito certo. Pegue uma pinha bem feita, coloque os paus dentro dele. Ah, é tipo fazer um bonequinho. Um bonequinho de pinha, tá ligado? Eu consigo fazer? O porco pinha é roubado nesse jogo. Tá ligado. Ah, vou fazer um bonequinho. É muito fácil fazer e ele é muito bom. Vou fazer um. Vocês vão ver quando ele usar em combate. Mas basicamente... Agora consigo equipar ele? Ah, que bonitinho, mano. Sim, ele é um acessório. Vou equipar um acessório. Pronto. Basicamente o porco pinha, quando você entra em combate, ele passa e ele rouba um item e traga ele. O que ele faz pra você? Ele dá um item pra você, aleatório, em cada começo de combate. Às vezes é muito bom e às vezes nem tanto. Ele não vai expor nenhuma. Mas ele não vai saber, ele tem que entrar em combate pra isso. E essa tesoura que eu achei? Oh, não. A tesoura bait. Ele não pode usar. Eu não consigo usar. Ah. Oh! Esse aqui é o bait supremo de arma do jogo. Você olha isso aqui e você fica que nem o Cellbit. Oh! A profecia é verdade. 111 de dano, caralho. Muito dano. Só tem um problema. A tesoura de osso tem 30% de precisão. Ou seja, você vai errar 70% dos seus golpes. A menos que você use um acessório tipo o óculos, que aumenta bastante suas chances de acerto. Eu acho que é simplesmente usado pra esse item, que é o único item do jogo que tem uma taxa de acerto tão ruim. Mas o dano é absurdo. Então, se você tiver sorte, coisa que eu não tenho, porque eu sou o inimigo da sorte... O dano vai pra 111. E é isso. Caralho. Ok, você vai errar com todos os golpes. Vamos ver, vamos ver. Vamos pular aqui até ele entrar em combate. Ah! Seguinte. Como eu tinha falado, o Hexen... Calma. Ele vai sair. O Hexen não vai estar aqui. Isso porque o Hexen pode spawnar aqui ou na entrada, nível 1. Se não estiver aqui, está lá pra baixo na entrada. O que é um pouco mais chato porque tem inimigos lá, mas está lá do mesmo jeito. Então, é... Não mudou muita coisa. Tá. Esse ele vai encontrar. Ó, ele ficaria feliz por encontrar esse carne e sal. Porque como eu já falei no vídeo, esse carne e sal pode não spawnar aqui. E aí você vai ter um membro a menos que você pode recrutar. Uma das larvas subiu no meu braço. Sim. Tá, eu estou ficando com fome. Preciso comer, eu vou comer. Como lidar com carne e sal se você tiver de ink? Muito fácil. Usa Counter Magic. Não perde tempo. Você tem uma skill chamada Counter Magic e você desfaz magia. O zumbi, ele está, né, mantido vivo pela necromancia que é uma magia. Então... Ó, Jorginho! Caralho! Ele não vai acertar. Estou sangrando, Jorginho. Pelo amor de Deus, tinha um trabalho, Jorginho. Nossa, Jorginho está forte. Ai. Nossa, Jorginho está foda, mano. Vai na cabeça, vai na cabeça. A perna, Jorginho! Ataca a perna, mano! Eu só queria usar Counter Magic. Eu não vou usar necromancia. Eu estou com a seriedade muito baixa já. Se bem que... Não, eu arranquei os braços dele. Ele não vai ter braço nem nada. Não vale a pena. Vai, ele vai ter braço sim. Ele misteriosamente regenera quando você usa necromancia. Eu vou só arrancar a pele dele. É. Aí ele já não pode mais ressuscitar o bicho. Ahn... Tá, isso foi meio errado. Mas tudo bem. Seguinte. Se você tiver assim... Ah, não. Será que vale a pena ressuscitar? Vale. Vale a pena ressuscitar os bichos. Os carniçais valem menos, tá? Porque eles não são tão bons assim. Mas eles são bons tanques. Porque você pode botar eles com feromônio pra tancar sempre. E... Quando eles morrem, você ressuscita eles de novo. E é isso. Cuidado. 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 dos velhos deuses, a gente tem que trabalhar pra ganhar sua afinidade. Com cada circo, você se aproxima deles. Os novos deuses apenas passam seu conhecimento àqueles que tem o mesmo sinal de nascimento e alma que eles. É, aqui que eu uso isso. Isso aqui eu uso pra upar meu personagem. Sim. Greater Blood Magic. Blood Golem! Blood Golem! Não pode, não tenho afinidade com Grogoroth. Eu posso usar um golem de sangue? Ele poderia pegar Greater Blood Magic. Seria uma boa. Caralho, pera. Tá, se você nunca entendeu como funciona o Hexen, esses circulozinhos aqui, ó. Esses circulozinhos aqui, são círculos de afinidade. Toda vez que você ganha um nível de afinidade, você consegue pegar as magias que estão dentro de um círculo. Grogoroth tem três níveis, Silvian tem dois níveis, o Almer só tem um e o Deus das Profundezas, só tem dois. Mas, como eu falei, você não pega o segundo você não pega o segundo se você tiver de ink. Então, ele ia ficar preso com o Needle Worm. Tá, eu tô nesse aqui. E... Aqui é o Locust Worm, e esse aqui eu não lembro qual é, mas ele não é muito útil também. De direita, pelo que eu entendi. Ah, mas trilha sobre insetos, que também não é muito bom. Quer dizer, é bom, mas só se você souber como usar, né? No caso, não vai ser aqui. Blood Golem é ótimo. Eu posso pegar qualquer um. Porque eu tenho necromancia. Não, não é assim que funciona. E se eu meter um Blood Golem? O que que pode ser bom? Greater Blood Magic? Greater Blood Magic seria útil, porque ele pegaria Greater Necromancy, e ele não joga nem moeda. Simplesmente a prova. Mas eu acho que... E todas as magias que ele aprender no futuro vão estar bufadas. Eu acho que onde está brilhando aqui embaixo, não está aparecendo o meu mouse, mas ali onde está brilhando, esse aqui da direita, é o deus que eu escolhi. É o deus das profundezas. Me arrependi de ter pegado ele, porque os outros parecem ser muito mais legais. Porra, o deus do sangue é muito foda, velho. Esse aqui é o do sangue, eu acho, né? Porra, tem Blood Golem. Ah, e aqui do lado, são as almas dos personagens protagonistas. A alma iluminada do Ink, a alma atormentada do Ragnvalder, a dominação da Darcy, e a perpétua do Carrara. Se você estiver com esses personagens, você libera a skill deles. Porém, tem uma forma de você conseguir isso aqui, e poder upar. Se você matar os protagonistas, os personagens principais, e pegar a alma deles, com a Pedra da Alma. E aí você libera essas coisinhas aqui. Tá indo bem, tá explorando bem agora. Você é perseguido pra um guarda, vai sair, tá de boas. E aí tem um mercador. Esse mercador... Esse mercador. Mercador, olá! Viajante, os seus olhos, eles parecem... ter aquele... aquela... Olhar vazio. Visão vazia. Ah, quem é você? Eu tenho 15 moedas. O que que eu posso comprar? Potion of Life? O que que a Potion of Life faz? Aumenta a minha vida máxima? Ele caiu nessa. Ah, ele caiu nessa. Ele vai tomar? Meu Deus, ele vai tomar. Ela diz que você volta à vida quando você bebe. Mas como é que eu vou beber se eu tô morto? Como é que eu vou beber se eu estou morto? A lógica não é essa. A lógica é pra usar em... Esqueletos. A lógica seria... Pra usar em... Esqueletos e ganhar uma necromancia free. Pera. Mas não é isso que ela faz. Opa. Abre a gaiola. Usa a chave. Ele liberou a garota. Ok, ótimo. Eu tenho uma garota com rapidofobia. Rapidofobia é o medo de magias e coisas mágicas. Então... É. Preciso de batata. Ele vai cozinhar. Vamos... Vamos esquipar pra frente porque o vídeo já tá ficando grande. Vamos ver o que ele tá fazendo. Esqueletos são cheios de mistério. Vamos continuar, Jorginho. Ele não reage. Não reaja. É isso. Aí você pode desabilitar... Você pode desabilitar a sua necromancia, caso você queira... Caso você queira... Liberar espaço. Nããão! Nãão! Não! Não! Não faz... Não! Não faz... Não! Não faz isso. Meu Deus, ele vai fazer isso. Eu não faria se eu fosse louco. Tá maluco? Não vou matar a criança. Eu posso vender ela pro outro cara! Um cara que compra criança. Eu não sou... Tá maluco? Vou desperdiçar... Tá doido? Eu vou simplesmente vendê-la no mercado de crianças. Espera o quê? Ah, não, ele vai lá no Pocket Cat, velho. Estou buscando o comprador de crianças. Não, Pocket Cat. É, ele realmente tá aí embaixo. Não, ele não tá... Não assim. É... Não sei não, porra. Ah, bem feito. Ai, caralho, minhas pernas, porra. Não. Bem feito, foi vender a criança. O vendedor de criança tem mais que se fuder mesmo. Ah, me ajuda, caralho. Tá ficando com medo. Não. E você, eu trouxe uma criança pra você, me dá minhas pernas. Eu quero morrer. A gente não quer todos? A vida é muito peculiar. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu vendo itens... Eu quero crianças. Olá, criancinha. Ah, que pequeno rosto você tem? Ih. Eu gosto dos seus... Quadri... Ih. Espera. Ih. Meu Deus. Então. Pera, não. Pera aí. Não, não. 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 Aí é demais. Aí é... Não, aí realmente não. Não, não, não. Eu achei que era só... Não, 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 não. Ele não vai vender a criança pro Poker Chigato. Não. Aí não, aí não. Aí o negócio não. Olha a mão dele. É. Não era... Não era bem o plano, não. Bom, então. Bem-vindo a Fiendhanger, onde você conhece o Poker Chigato. Não, 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 não. É o Talk. É um Talk. Tá, ele vai recrutar. Eu vou dar load. Ele vai dar load. Eu vou dar load. Vou dar load. Realmente. Tá, eu dou load. Onde é que era o elevador? Coisa aqui. Tá, eu dou load. Se eu consigo matar ele a tempo... Mano, eu vou matar ele a tempo. Ai, caralho. Counter Magic. Se você não sabe, essa música, Four Apostles, é... Ela é... É a música que toca, basicamente, nas maiores boss fights do jogo. Então, se ela tá tocando aqui... Contra esse cara... É porque coisa boa não vem. Ataca ele, cara. Coisa boa não... Ah! Então. Ele tentou usar Counter Magic pra desfazer o demônio que ele tá invocando. O que é... Interessante. É um pensamento certo. O problema é que esse cara aqui... É mil vezes o mago que o Enki é. Então... Já começa que o cara tá sem cabeça. Então, se o cara tem magia pra ficar sem cabeça... E sobrevender das masmorras e domar esse bicho... Eu não consigo atacar o cara, velho. Corre. É... É... Problema. Ok, corri, corri. Ah, ele fugiu do Nashara. Ele simplesmente despauna e... E depois que você foge do Nashara... Ou morre pra ele... Não, porra. Se morrer pra ele, é claro que acaba o jogo, né? Mas, enfim. Se você fugir do Nashara... Ele não aparece nunca mais. Então... Você perde a chance de recrutar ele. Sim, dá pra recrutar ele. Mas... Você tem que fazer um Paranauê. Eu vou ensinar isso quando eu refizer a série lá de... Do primeiro jogo, então... É isso. Gente aí onde ele tá indo. Não dá pra abrir. Precisamente. Não! O prego. Eu pisei na maldito prego! Ele esqueceu do prego. Tá, o pirocudo não deve mais ser problema pra ele. Com o esqueleto. Porque eu acho que com... Não, mas se bem que ele tá com a espada curta, ele não tem dano pra arrancar um braço dele. Dois picudos! Não! Cansou, 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 cansou. Mano, é só fazer a dança. É só fazer a dança. Ele tá indo pro canto certo. Ele tem que habilitar essa alavanca que tem aí do lado. É isso. É isso. Ativei o elevador. Sai! Vambora, caralho! É, é o Gibras, pô. Gibro. Tá, e agora ele vai... Por que eu tô com o amarelinho? Não com o... O Jorginho. Pera, ele voltou pra... Colei. Ele voltou pra treta. Peguei de surpresa, peguei de surpresa. Ele tá medindo meu corpo. Por que eu tô com o amarelinho? É... Ele tá com o amarelo ali porque a fobia dele tá em jogo. Então ele tem menos chance de fugir do guarda. E ele causa menos dano ao guarda. Basicamente. E por que ele tá com o amarelinho? Porque ele tem erotofobia. Ou seja, medo de sexo. E pintos. É isso. Corta o braço dele fora. A garotinha se protege. A garota não vai conseguir bater porque ele não deu a daga pra ela. Caralho, Jorginho. Dá uma dentro, mano. Pelo amor de Deus. É só dar guarda nesse... Nesse turno agora e... Ficar de boas. Deixa o Jorginho fazer o trabalho dele. Não. Não, não, não. Era pra ele dar guarda. Ai, ele cortou a... Ele cortou a piroca fora. Meu Deus. Se ele tomar isso agora ele tem... Cara, se pegar nele, ele morre. Coroa, coroa, coroa. E se ele falhar, claro. Primeiro coroa. Primeiro coroa que eu dei. Por favor, coroa. Tomou. Ai, foi no Jorginho. Jorginho, não! Ah, foi quatro no Jorginho e uma garota. Estou morto. Caralho. Sobrou até pra bichinha, velho. Agora morreu, morreu. A regra mais importante de todas se você for lutar contra um guarda. Guarde no segundo turno. Você tem que dar a guarda no segundo turno. Os outros membros de party, foda-se. Eles podem fazer o que eles quiserem. Mas você tem que dar a guarda no segundo turno. Pra você bloquear o Mad Rush, que é esse golpe dele. Se você der a guarda em qualquer golpe de jogar moeda, você não tomará o golpe. Entende? Então, por isso, é muito importante você aprender a dar a guarda nos momentos certos. Como no segundo turno contra qualquer guarda. Dá uma arma pra criança? Não pode. Não dá, ela não dá ela. Só dá água ou mão de esqueleto. Ah, ele botou o anel amaldiçoado. Foi pra prisão. Moonless. Vamos falar com ele. Jorginho! Peraí, isso, 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 isso. Ah, o Jorginho pode matar a Moonless. Porque ele vai bater de qualquer jeito. Não! Mas ele tá com a tesoura de osso. Então ele solta em 30% de chance de acertar. Continue errando, Jorginho! Continue errando! Essa PT é a PT. Tá, ele conseguiu recrutar a Moonless. E agora? A Moonless já já vai dar um mijão aí no escanto. A mãe das cavernas. O único problema da mãe das cavernas é... A mordida de um dente que ela tem. Lá vem. É um golpe que consegue arrancar braço e perna. Desce a lenha. Corta as asas. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Beleza. Cortou uma, cortou a outra. Porque cortar as pernas dela, tipo, não faz nada no final. Oh, Jorginho! Oh my God, Jorginho! What the fuck? Oh my God! Oh my God! Tá aí, tem uma parte 2. Não é muito difícil a Cave Mother. Não é muito difícil. Aí, eu... Pai em Cone Pei. Pera. Ok. Pera, mas eu já cortei. Tá, os seios atraem novos bichos. Então, eu vou arrancar os seios. Nossa, é muito estranho. Fica muito estranho! Bem-vindo a Finan. Oh my God! Já estou aqui. Achei um ovo de gnomo. O quê? Se ele procurar o corpo... Não tem só um ovo de gnomo, viu? Tem vários. Tem, tipo, seis ovos de gnomo. É só você ir procurando entre os espaços do corpo da mãe das cavernas. E eles servem pra quê? Pra lutar contra o Salmon Snake. Mas aí é outra boss fight de outro dia. Ah, é verdade. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, já... Tá, ele encontra o Nos Ramos. O Nos Ramos é bem amigável. Se você não se esconder dele. Você não pode se esconder dele, senão ele vai ficar puto com você. Então, sempre que aparecer a opção de se revelar e se mostrar, pegue ela. Não, não. É... Deixou a chaleira ligada. Ó, encontrou a parte das minas. Ele tivesse... Se ele tivesse Blood Portal do Almer, ele poderia abrir um portal aqui e se teleportar pra todos os outros que ele fosse abrir. Então, seria muito útil pra você fazer esse rolê sem precisar ficar andando o mapa inteiro. Como ele não tem dash, seria muito útil, sabe? Não, esse é o Círculo do Deus do Sangue. Até agora não sei o que você pensou quando ele disse que ele queria comprar uma criança. Não sei, mano. Achei que ele queria um... Sei lá, mano. Eu só pensei, ah, vou vender essa criança aqui e ele vai querer, mano, usar ela de ir pra trabalhar, sei lá. Não achei que era tão horroroso, assim. Tipo, é horroroso, mas não tanto. Tipo assim, no jogo, né? Na vida real isso seria tão horrível. Isso também seria muito horrível, mas num personagem fictício, eu falo, ah, vai... Vai lá, mano, buscar água, sei lá. Uh, chave pequena. Ah! Não. Não, 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 não. Não, Jorginho! Ele matou a criança. Não, a garota só perdeu o braço dela. Cai pra dentro, cai pra dentro. Tá, aí vai ter o... Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ter o... O Mago Amarelo. O Mago Amarelo não deve ser muito problema. Ela não gosta da presença do Mago. Mata. Mata. Não deve ser muito problema, o Mago Amarelo, porque tem muita gente, então... Três pessoas batendo e a mão eles batem duas vezes por turno. Hã? Ah, mas tomou stun todo mundo. Turno extra, é isso, é isso, é isso. Regaça, regaça. Ah, esse golpe que ele usou, o Locus Swarm, ele poderia até mesmo pegar. É do Deus das Profundezas. É uma magia que gasta sanidade pra caralho, mas... Ela dá stun em todas as partes do corpo de um inimigo, ou de vários inimigos. Hã? Ó, todo mundo tomou dois rounds de stun, ó. Aí o primeiro round vai passar. E o segundo round, ele vai fazer... É... Sinais de mão mágicos. Então ele não bateu. Se ele tivesse dado um Black Dog, ele poderia ter matado... Regaça, regaça. O Cellbit aqui. Peguei a alma desse corno. Ele pegou a alma dele. Pegou o ópio. Pegou o ópio dele. Mano, eu precisava muito curar o meu mano Jorginho. Ele tá zoadíssimo ainda, velho. Não precisa se preocupar com curar esqueleto. Porque o esqueleto, simplesmente, você revive depois. Então, é isso. O máximo que vai acontecer com o Jorginho é ele cair no chão. E o cara tem que gastar a necromacia de novo pra ressuscitar ele. Então, eu não preciso gastar. Ó, ele vai chegar na... Chegou na Darcy. Que... Que... A Darcy tá aí apanhando de... Já me meti com os caras. Já me meti. Eu me meti com os caras. Eu não queria ter me metido com os caras. Eu me meti com os caras. Eu sobo, dei um passo. Eu dei um passo pra frente. Não era a minha intenção. Não era a minha intenção. Feliz que eu pude ajudar. É, feliz que ainda tem gente boa nesse mundo. Pra ser honesto, sou surpresa que tem alguém que são nessa masmorra. Se tem algo que eu pude ajudar, me fala. Eu não consigo botar ela na minha party, porque ela tá cheia, eu acho. Pera, ele não consegue recrutar a Darcy. Pera, então, o que que ele... Não, todo mundo tá pensando... Você é bom ele comigo, hein, mano? Não, não. Cellbit, eu sei o que você tá planejando fazer. Cellbit, não faça isso. Vou tirar o Jorginho, não tem como. Não, ele não vai tirar o Jorginho. Não é isso que ele tá pensando. Ele sabe quem que ele vai tirar. Ele vai te... Mano, ele vai vender a garota, velho. Talvez seja o game. Pega o nego... Ele tá indo lá, ele tá indo lá, meu Deus do céu, ele tá indo lá mesmo. Merda! Surou, velho! Cellbit, o que você tá fazendo, deu? Pera. Ele tá escolhendo o item. Se eu amo ele. Não, não te amo. Pera, mano. Calma aí. Tá acontecendo um outro diálogo aqui, nada a ver. Calma. Ela falou umas coisas, mas aí apareceu esse cara do nada e tá me perguntando se eu amo ele. Não, não te amo. Oh, muito bom, muito bom. Eu gosto de palavras honestas, mesmo que me machuquem. Eu vou ficar muito triste depois. Não se preocupe. Eu... Eu me acostumei a ser rejeitado. Se eu que rejeito, eu sou um mercador, eu vendo coisas... Bom, tá, pera aí. Deixa eu ver, ele vai vender a criança, velho. What the fuck? Meu Deus. Um presente. Eu ganhei um presente. Calma aí. Ganhei um presente? Calma, calma. Socorro, calma. Não, não, não. Não, não, não. Vamos pra cá. Que presente que ele ganhou? Deixe... Algo se retorcendo. Deixa eu ver o presente, tá? Ela só disse que era um presente, não sei o que item que é. Um livro antigo? Ah, é o livro antigo, tá. Você sente... É o Necronomicon. Algo se retorcendo em você quando você pega o livro. Você quer muito abrir, mas as consequências podem ser terríveis. Lê. É um livro com muitas lendas sobre... Aquele que vai de muitos nomes. O Rito da Loucura, Ard Asif. O Testamento de Grogorot, Ex-Mortes e o Necronomicon. Caralho, ela tinha o Necronomicon com ela, velho! Ela que... Ela me deu de presente, tá maluco. Ela não, pô. Ele entregou a criança pelo Necronomicon. Tá, é o seguinte. Se você não sabe como funciona o Necronomicon, é muito simples. Você vai ler o livro e você vai jogar uma moeda. Se você conseguir, você vai aprender uma magia aleatória de Grogoroth. Isso mesmo, uma magia aleatória. Pode ser um Black Orb, pode ser um Hush. Então, não é confiável. Até porque, se você falhar, você morre. Instantaneamente. Caralho, caralho, caralho. É isso. Então, usar desse jeito que o Cellbit usou aqui é meio que a pior forma possível. Porque ele não tem um save perto. E ele fez bastante coisa. Então, se essa moeda falhar, ele vai ter que voltar lá do último save dele. Porque ele vai simplesmente morrer. Cara, 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 cara. Yes! Tá, ele conseguiu. Mas se não, ele tinha morrido. Então, vamos ver o que ele vai fazer agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ih, o Night Lush. O Night Lush. Meu Deus do céu. Se ele tiver sorte, essa luta é muito fácil ou ele morre. Jorginho. Vai, Jorginho. Caralho! Boa, Mulas. Minha mãozinha arrancou a cabeça. Soltuda. Mas é isso. Tá, vamos ver aqui Você já tá acabando a live Ele matou um Yellow Mage Ah, e ele vai entrar na vila dos caras? Ele vai entrar na vila deles Tá, ele entrou na vila deles Será que ele vai pegar o cubo? Ele vai pegar o cubo Ele pegou a lança ritualística E uma pedra da alma aí Achei uma pedra da alma, nice E aí vai ter mais Os bichos aqui Vamos ver o que ele vai Até onde ele vai Aquele cubo bizarro lá E o Cromola chegou Acho que era aqui É, ele vai pegar o cubo Dá pra cometer um genocídio aqui Não tem muito problema Eu já tô inimigo dessa rapaziada Tanto faz Tá, ele pegou o cubo das profundezas Encontrou o deus das profundezas Meu cachorro tá com fome Deixa eu dar mais uma carne podre pra ele Que ele gosta de carne podre Enquanto isso Eu vou meter uma carninha seca Ah, meu lobinho mijou, caralho Ele marcou o terriotório O terriotório? O que tá escrito errado Ah, muito bom É o seguinte, guys Quando você Bota a mules pra mijar A mules mija tipo Em cantos marcados Pré-marcados Quando ela mija o suficiente A mordida dela Vai mudando E ela vai ficando mais forte E ela passa de Grinjal pra Não, pera É a Vai pra mordida aterrorizante Depois pra mandíbula sinistra E é um bagulho assim E aí dá tipo bastante dano Até no No final do jogo Quando ela tá com a mordida ocupada Sai, sai, sai Não adianta Eu tenho que lutar Ah, ele pegou Batendo no outro Mano, cabeça, cabeça Cabeça Foca na cabeça Não Hum, não tirou a pedra O meu cachorro Uma coisa que eu sempre Acho esquisita É que Esses bichos só tem um golpe Que eu arremesso de pedra Mas dá um dano Do caralho Essa porra, velho Dá muito dano Essa merda Era o único Que não podia errar, mano Não era o de mijar agora, cachorrinho Ih, vai ter o O pocket cat Vai tá aí Com a garota Que ele me vendeu Ah, não Sai daqui Não Deu seu pecado, cara Foi exibido pra todo mundo ver Nós sabemos o que você fez Devolvi ela Eu não sou feliz Cara, ele vai ganhar Ele vai ganhar um debuff Tá, se ele abrir o inventário Ah, não O que ele tá fazendo? Ah, muito bom Ah, ele tava com o vestido da garota No esqueleto O atafo aqui Não quebrei Caralho, tá Vambora Não, não Pula Pula Era só pegar uma corda Não Ai Deu boa, deu boa, deu boa Não quebrei meus pés Ele vai chegar no bosque do Peraí Mano, eu preciso curar o meu parça Eu preciso curar o Jorginho, mano Tá foda Será? Não, não preciso curar ele Rapaziada Será que dá pra curar o Jorginho? Levanta Ai, o que que Onde eu vim parar, velho Seguinte Se você pular aí Aparentemente você consegue andar ainda Porém Se você tiver dash Você perde o dash Se você cair desses lugares altos Quando chega, ó Sua perna Ou você machucou sua perna Na queda Tá vendo essa Essa mensagem ali Se ela aparecer Você pode perder o seu dash Então muito cuidado Aqui é o seguidor de Gregorov Não tem muito problema aí não O amor de Deus Onde eu tô? Não E aí? É pro caralho Tá Frascos Ó o Chromaller O Chromaller vai aparecer Não parece Aterrorizante entrou no par Frascos Ó o Chromaller Ai, o Corvo O Corvo tá ali Caralho Seguinte É... Contra esses guardas Não mata meus bichos Isso, Jorginho Contra esses guardas Eles... O golpe deles é devastador Mas eles demoram dois turnos Pra castar o golpe deles Então você tem dois turnos Pra tentar arrancar Ou matar eles Se você tiver muita gente Tipo ele Que tem a Dars Todo mundo Eu recomendo bater no torso Rápido Muito rápido Jorginho Seu primo Tá Melho Tá Tô curioso pra saber Como vai acabar isso Vamos pular aqui Meu Deus Ele vai... Não, ele vai usar o prazo explosivo Não, eu... Entendi O que ele vai fazer? Meu Deus Não, não, não 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 Ele usou Ele usou Estou aí Mas vorou Não, não 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 Ele foi de caixa Gente Ele não tankou? Ele fez Wakanda Forever Na horizontal? Ele foi de Link Nabil? Ele foi jogar no Vasco? Ele foi de One Direction? Ele tá na Record? Ele foi de Berço? Ele foi de Achados e Perdidos? Ele errou o Pai Duro? Obrigado Acabou Desculpa Eu explodi a caverna na minha cabeça Tá comendo Para o Pai Comer Você tá preso embaixo Você se move Mas não adianta Não 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 Morreu E agora Acho que a live vai encerrar E com a live encerrada O nosso vídeo O nosso vídeo também Se encerra por aqui Ah, o que dizer Desta magnífica saga Não é mesmo? Bom Ele vendeu a garota Eu não vou falar sobre isso Mas tudo bem Então Como vocês podem perceber Eu acho que ele tá aprendendo Bem rápido Ele morreu Três vezes apenas Nessa Nessa live inteira O que é um grande aumento Aí De Tempo vivo Já que na primeira vez Ele morreu Nove Na real Oito Na verdade Nove mesmo Então já teve uma diminuição Aí Apesar do tempo de live Ter sido menor Dessa vez Mas A gente já começa a ver Que ele Começa a entender o jogo E aí Será que teremos Celt profissional De finhang No futuro Olha só Só descobriremos Mais tarde Então muito obrigado Se você acompanhou Comenta aí embaixo O que você mais gostou Se é pra fazer mais Se não é Eu geralmente não gosto Muito de react Mas como vocês gostaram É vocês que mandam Meus chat Então muito obrigado Se você acompanhou até aqui Deixa o seu like Se inscreva Vá na live No Celtic Vai estar tanto na descrição Quanto no comentário fixado Se você quiser assistir Então Só vai Vai estar em todo canto Aí que eu poder botar Eu vou botar E é isso Além disso Acredito que sábado Desta semana Ele irá jogar novamente Então Teremos que ver aí Pra confirmar Recomendo muito Que vocês assistam E no geral É isto Muito obrigado Se vocês acompanham até aqui E nos vemos No próximo vídeo Falou